Ele abriu e encostou na ciclista, o sinal abriu, tinha bicicleta de lá até aqui, já começou a limar uma buzina, eu falei, calma irmão, a gente tá saindo, bora, rapaz, que é uma coisa de vagabundo, tem que fazer, não sei o que é, não sei o que é, aí eu falei, rapaz, você vai atropelar os outros, nisso ele avançou do carro, porque ele avançou do carro pra cima do ciclista, eu dei um tapa no retrovisor, na hora ele sacou a arma, na hora ele sacou a arma, na hora ele sacou a arma, E ele descalou e puxou, se eu não tivesse colocado, se eu não tivesse colocado, se eu não tivesse ido em cima dele, ele ia dar merda, eu trabalho, eu trabalho das sete às sete da manhã, da noite, eu não sou vagabundo, ele tá andando bicicleta, porque eu que gosto, ele vai bicicleta, ele puxou a arma, se eu não tivesse ido em cima dele, ele ia retirar, eu tava tirando as bikes aí, vamos liberar o trânsito, beleza, tira lá a bike. O retrovisor tá ali quebrado, calma, fica tranquilo, vai. Filma, porque é polícia, ele atropelou quem? Não, queria passar por cima da galera. Tá bêbado? Tá. Calma aí, gente, vai dar tudo certo. Ele jogou pra cima, não tem corporativismo não, porque... Não, calma, não fala isso aí, filho. Faz uma fome também. Hein, ele tá alterado, tá bêbado. Faz uma fome também. Tô filmando aqui. Você fala, faz, vamos fazer um procedimento de praxe, vamos encaminhar ele, vamos ver que vai certinho, vamos resolver numa coisa. A arma tá aqui, certo aqui, ó. A arma já tá aqui comigo, deixa eu desminuir a ela. Tem máfroa. Tem criança aqui, menor de idade. Tem criança no meio aqui, ó, passeando com a gente aqui, ó. Deixa eu falar, vai, pessoal, deixa eu falar. Então, é o seguinte, deixa eu falar. Eu vim de viagem, agora, eu vim de viagem, eu vim de bar. Eu vim de bar do Boulos, Jardim, eu vim de bar do Boulos, minha esposa tá me perturbando. Por que você ainda não pegar o documento dele pra fazer registrar, por que que ele fez nada? Deixa eu falar, eu tô vindo aqui, eu tô vindo aqui, eu tô sentindo compra, só pra me comprar uma carne pra mim, fazer com meus filhos, porque eu tenho que chegar a trilhagem. Por que que você não botar em cima da minha? Não, o sinal abriu, o sinal abriu, eu tô dando uma buzinada pra você. Você é um militar, você tem a obrigação de saber a lei de nós. Aí, por que? Eu buzinei, você tá falando, eu tô vindo. Eu entrei na frente, você já botou em cima de mim. Eu fiz assim pra ele, falei, espera aí, ele foi vã. Vã, 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 eu me senti ameaçado, eu tô me fechado. Ameçado por ciclista. Essa foi boa. Você me fechado, a gente tava na frente, como que a gente vai fechar você? Você tem que esperar a gente sair. Eu tava na frente de lá, eu tava na frente de lá, eu não tava assim, eu tinha que ir. Esse pegado aqui.